Com agosto quase no fim, as autoridades em saúde do Vale do Aço aproveitam esse restinho de mês para alertar sobre uma doença em que a população também deve se preocupar, a leishmaniose visceral. Em Patinga, um evento movimentou um dos lugares mais cheios da cidade. No mês de agosto, é tempo de falar mais sobre a leishmaniose visceral, que não tem cura e pode colocar a vida do cão em risco. Quem passou pelo Parque Ipaneme, em Ipatinga, no último sábado, recebeu um alerta sobre os perigos da doença, tanto para o animal quanto para o homem. Através da prevenção, como que a gente faz? A gente tem as coleiras, que é a escálibu, ela dura de quatro a seis meses, você coloca, não tira nem para o banho do animal. Depois de um tempo, você vai lá e faz a troca da coleira. Tem o Puvex, que é uma pipetinha que você passa aqui assim, no dorso do animal. Depois dura mais ou menos em torno de um mês. E tem o Defendog, que é esse aqui, que é o spray repelente. Você passa, espalha no corpinho do animal e tem a duração de um mês. Em clínicas particulares também você pode estar fazendo a vacinação. Essa vacinação, primeiramente você faz três doses, depois anualmente. Para fazer a vacinação, você tem que testar. A testagem a gente faz lá na zoonose. Esta é a proposta do Agosto Verde. Além de falar sobre os perigos da doença, reforça como fazer a prevenção e os cuidados em caso de contaminação do animal. Hoje o nosso evento é o primeiro evento que está tendo aqui no município de Patinga, o Agosto Verde. É uma alusão à conscientização contra a leishmaniose. Porque, na verdade, o cachorro é um vilão nessa história. É o mosquito palha que transmite a leishmaniose. Ele pica o cachorro contaminado e vai picar o ser humano. E Patinga hoje, infelizmente, já é uma região endêmica. Então, o município inteiro tem leishmaniose. E os casos dos animais estão aumentando muito. Devido a essa falta de conscientização das pessoas na prevenção contra a doença. A leishmaniose visceral é uma doença silenciosa. Portanto, mesmo que o animal esteja bem clinicamente, é necessário que faça o teste rápido a cada seis meses. E se o teste der positivo, é feita a coleta de exame para confirmar o resultado. É uma doença que, quando chega a ser, aparentemente, já ter os sinais clínicos, ela já está muito avançada. Então, por isso que a gente pede que leve na zoonose, pelo menos a cada seis meses, para fazer esse teste. É um teste rapidinho, dura de 15 a 20 minutos. Se ele der positivo, a gente vai colher o sangue desse animal para ter a confirmação sorológica. O teste de leishmaniose é feito gratuito no Centro de Controle de Zoonoses, que funciona de segunda a sexta-feira, de sete da manhã às quatro da tarde, na Avenida Simão Bolíva, 798, no bairro Cidade Nobre, em Patinga. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3928 8383.